Olá, bem-vindo, bem-vindo ao Liderança Digital. Hoje a gente conversa com o Flávio Maluf, que é presidente da Eucatex, uma empresa fornecedora de produtos para a construção civil e que também atua na indústria moteleira. E a gente vai saber como é que esses dois setores têm se transformado com a ajuda da tecnologia. Flávio, obrigada por estar aqui com a gente no Liderança Digital. E o que eu queria saber primeiro é como, em quais áreas, a tecnologia promoveu mais mudanças e mais colaborou com a geração de negócios de vocês. A tecnologia, antes de mais nada, ela aproxima as pessoas e faz com que você comece a entender melhor os usos e costumes do consumidor. E qual a estratégia da Eucatex com o lançamento de um marketplace? A estratégia é aproximar a empresa dos consumidores. A Eucatex não tem um modelo de negócio de venda para o consumidor. A Eucatex só vende para os seus parceiros e eles, sim, têm um modelo de venda para o consumidor, seja pela loja física, seja pelo marketplace em outras empresas, ou seja pela própria empresa dele, na digitalização da empresa dele. O que a Eucatex almeja com o nosso marketplace é poder dar oportunidade para a loja pequena poder comercializar seus produtos através do próprio site da Eucatex. O que nós queremos é aproximar a empresa dos nossos parceiros e, ao mesmo tempo, com o marketplace, a gente conhecer um pouco mais quem é o consumidor que compra ou que escolhe os nossos produtos. E vocês pretendem implementar recursos para que esses consumidores consigam escolher produtos com cores, por exemplo, que é uma coisa difícil. Tem recursos que vocês estão planejando para implementar ainda esse ano? A gente já está com o marketplace ativo. Já temos lojistas aí por São Paulo todo. Ele começou pelo estado de São Paulo. Já estamos recebendo pedidos e comercializando através dele, do marketplace. E a vantagem que a gente tem através do nosso marketplace é que a gente pode botar os nossos produtos dentro de ambientes variados, de tal forma que o consumidor possa não escolher um produto, mas olhar o produto dentro do ambiente, o que faz uma diferença muito grande. Quando você olha um pedaço de um piso numa loja e você olha esse piso colocado dentro de um ambiente. Então, hoje você consegue retratar melhor na hora que ele está no ambiente. E nós estamos começando, nesse ano, com pisos e tintas no nosso marketplace. Mas a gente pretende, a partir do segundo semestre, também entrar com portas e possivelmente divisórias também. Ou seja, todos os produtos que a gente estiver produzindo, nós pretendemos colocar eles no marketplace. Flávio, qual é a estratégia para esse ano? Além da expansão do portfólio que vocês estão oferecendo no marketplace? A estratégia é a gente aprender com o consumidor, a gente botar a ferramenta trabalhando da melhor maneira possível, a gente trazer o maior número de parceiros, porque hoje a gente só está em São Paulo, mas poderíamos estar no resto do Brasil. Então, a ideia é você aprimorar as ferramentas de comercialização, porque, assim, se você vende também e não entrega, também não funciona. Se você tem um portfólio de 200 itens e o seu consumidor, a loja que você tem em parceria, só tem 10, você também não consegue. Então, existe um aprendizado de ambos os lados, onde nós vamos aperfeiçoar a ferramenta para poder levar ela para outros estados, que não só São Paulo, a partir do segundo semestre. Quais estados seriam esses? Primeiramente, os estados do sul, onde a gente é muito forte, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, principalmente na área de pisos e tintas. E, posteriormente, entrando aí na região centro-oeste, a prioridade é sul, que está mais perto, tem o maior número de clientes, tem o maior número de consumidores aí da empresa, e é onde a gente pode aperfeiçoar melhor a ferramenta em função das rotas que você tem. Quando você tem o maior fluxo de consumidores, você pode ter o maior fluxo de entregas também para essas regiões.